Teu amor é o céu em chamas, tão sublime que faz temer, é como ter ante mim a face de Deus. Teu amor é um dom que é meu, teu amor é o som da noite, a melodia que adorcei, é uma estrela que dança e conta histórias. Teu amor é um sonho meu, teu amor é um rio perigo, a poesia que lá faleceu. Teu amor é o caminho viajante, é um destino, meu amor é só você. Teu amor é o som da noite, a melodia que adorcei, é uma estrela que dança e conta histórias. Teu amor é um sonho meu, teu amor é o rio perigo, a poesia que lava o meu ser. Teu amor é um sonho meu, teu amor é o som da noite, a melodia que adorcei, é uma estrela que adorcei, é uma estrela que adorcei, é uma estrela que adorcei. Boa noite.